Aí pessoal, vou dar umas dicas de trânsito aqui porque acho que o pessoal não entendeu como funciona. Se você não tá com pressa, usa a faixa da direita. Se o seu carro é merda, usa a faixa da direita. Se sua moto é bosta, usa a faixa da direita. Se vai mexer no celular, usa a faixa da direita! E não precisa frenhar pra sair da frente! Meu Deus! Não é tão difícil! Barra! Bom dia a todos!